Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora as emissões tinha sido 51.4. Portanto, epá, estamos... Ótima descida. Ou seja, se há um grande vencedor, para mim, é este resultado eleitoral. Ou seja, não é o ideal, não podemos estar aqui a festejar. Ainda não, exato, exato. Mas pode ser que marque uma nova tendência, não é? Eu sonho com Portugal em que 80% da população possa votar. Para isso temos que continuar a ser conscientes, não é? Temos que... A Iniciativa Liberal tem que continuar a partilhar tweets com os jovens. O Chega tem que continuar a fertar autocarros para as pessoas irem votar. Eu proponho que o Miguel Costa, nas próximas eleições, façam Miguel Costa vai votar. E sempre que isso podia mexer com as mentalidades. Ah, boa, boa, boa. Porque ele faz sempre uma aventura. O Miguel Costa vai aos bombeiros. O Miguel Costa vai votar. O ator e apresentador. O Miguel Costa é a anita do século XX. É, em todo lado, em todo lado. Nós falamos muito do Miguel Costa porque temos sempre aqui o programa do Miguel Costa ligado. Ele é a nossa companhia de manhã. Esta é que é a verdade. Hoje está de vampiro. Hoje está em vendas novas, num wing. Sei sempre. Gosto sempre. Agora, porquê que a abstenção diminuiu? Temos que refletir aqui sobre isso para repetir e continuar a reforçar. Será que a malta com Covid se fartou de meter o lixo? E esta possibilidade de votar conta como ir ao Colombo, por exemplo? Olha, foi a minha primeira saída pós-Covid. E como é que não sentiste a ir ao Colombo? Foi ótimo, pá. Foi ótimo. Foi a família toda. Fomos logo os quatro. E como é que tu rias? Porque eu já saí contigo à rua. É como sair com os jubas do Sporting. Toda a gente quer tirar selfies. Não, não. Muito discreto. Como é que fazias? Muito discreto. Dizias Covid. Espirrava. 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 Algumas pessoas sabem. Outra. Será que foi o... Não sei se vocês sabem, mas o Chicão organiza quizzes. É. Organiza. E há muita malta escrita. É os quizzes do Chicão. Será que eles se mobilizaram em massa para que ele voltasse o rei dos quizzes? Sim. O Chicão. Foi isso. É uma surpresa para mim. Não é verdade, mas bateu. Mas poderia ser ou não? Podia ser, de repente, aquelas noites... Há bares que organizam quiz. Sim, aquele é. Estão a pouco disponível com as eleições. E eles quiseram, rapaz, que ele voltasse. Mas olha... É uma noite... Porque é isso que eu sinto com o Chicão. É assim... Como entusiasta de noite quiz. Sim, senhor. Como político. Já não sei. Olha que em março há um novo biguarda famosos. Já acredito em tudo. Já acredito em tudo. O segredo do Chicão. Mas a mulher do Chicão não deixa. Não. Até ele agora, com esse resultado eleitoral, dormiu na sala. Mimiu na sala. Naquele sofás que depois faz cama. Não tem lugar no parlamento. Não tem lugar em quarto. Aqueles sofás que depois faz cama. É um sofá cama. É um sofá cama. Agora um dia vão ter saudades. Da minha maneira de escrever objetos. Do mesmo autor de armários aéreos. De armários aéreos. De armários aéreos. Terceiro motivo para a abstenção ter diminuído. A vontade de ter uma monarquia absoluta. Monarquia absoluta. A maioria... Diz-se monarquia. Diz-se monarquia. A maioria absoluta. É que os portugueses gostam muito do Costa, pá. Os portugueses gostam... Sabe o que é que foi? Ele é simpático. Foi o passo social. Sabes que o passo social rendeu muito. Tu podes ir... Uma pessoa de Lisboa tem o passo social. Podes ir até a Ericeira com o passo. Eu era um rei com o L123. Mas não tanto agora como este passo social. Não sei o que é que este faz agora. Faz-te até a Ericeira? Ias até a Ericeira? Se calhar não iam. Não iam. É que agora vai. Mas é que o Costa ganhou. E é especificamente só até a Ericeira. Eu antigamente... Não, podes ir a toda a Lisboa. Não, não. É Lisboa é a Ericeira. Tens razão. Tens razão. Agora lembrei-me. Antigamente só dava para ir até ao Cacem. Desbarravas. Era. Chegava ao Cacem. Bom, é uma parede invisível. Sabes a parede de mimo? Não havia uma parede invisível. Mas ficava com medo do fiscal. Ficava com medo do fiscal. Claro. Agora não há medo. Não há medo. Vai até a Ericeira e vais livre. Vais livre e vais solto. Agora, o Costa vai jogar à menorquia absoluta connosco, não é? O Rui manda irem para o trabalho com passos de bebê. E nós temos isso. Mas diz que vai dialogar. Diz que vai dialogar. Vai dialogar. Mas não precisa dialogar. Tipo lá, 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 lá. Não é? Falem, falem. Falem para aqui. Mandem-me um WhatsApp. E aos portugueses a mandarem-me vários áudios. Sabes? Os gajos são chatos. Deixa-me mandar-me áudio. O grupo de portugueses que não falhou ao Rui Rio votou em massa. Portanto, dentro dos portugueses que não falharam. Porque o PSD está agora a passar essa mensagem que é. O que é que falhou aqui? Foram os portugueses. Portanto, todos os portugueses que não falharam, votaram todos. Ainda há pouco o Duarte chegou a uma atenção. O PSD teve mais votos do que nas eleições anteriores. Só que elegeu menos deputados. Só o Duarte é que sabe as suas estatísticas. Não, isto estava no jornal. Dizia só que eles tiveram mais votos. Mas elegeram menos deputados por causa do método flá-blá-blá-blá. Que é o nosso método esquisito. É o método flá-blá-blá-blá-blá. É o programa do método flá-blá-blá-blá-blá-blá. Estou sempre a dizer. As pessoas devem dizer o nome do método. Tem que se mudar. E por último, o que eu acho é que houve aqui uma mobilização dos caçadores para dar aqui dois ou três balazes no pão. Então tinham três ou quatro deputados. Só ficaram com... Tinham quatro. Eles ergueram a caçadeira. Só ficaram. Só ficaram com as suas afeiras. Eu tenho que estar a dar saltinhos. Eu tenho que estar a dar saltinhos. Foi por causa só disto que me pediste a ter o som da caçadeira. É que saís sempre com som. É a minha mensagem aos mais nobres. Se tiveres um programa na rádio, saís sempre com som. Está bem. Pronto. Porque parece que trabalhaste. Obrigado. Sala da Mardinha. Está bom? É a minha mensagem. Café da Mardinha.